Bom, jovens, eu estou agora com a doze do Dona, que participem a doze de novembro. A usbota a to, em rote, a noi, não é? Em la teus, a doze de novembro, em la malucena lamata, a doze de novembro, para a Ita, o comandia, bela viola a Constituição, bela viola a leis, bela viola normas, onde Ita, o Estado de Direito Democrático, não é? Ita, o fundo, vai, for Ita, o Vida, vai, né? Sei, levá-lo a direita. Amorito, o qua? A noi, toque, ba? A noi, toque, ba? Sa, valor, maquita, te fó, para doze de novembro. Bem, hira, Ita, o momento, Ita, né? Ita, no nove, de, a lei, ba, é uma viola, tu, uma viola, sai, boa, tu, cê, né, outro? Acredito, a virulê, agora, a tutama, discussão, Orçamento Geral do Estado 2021. E em 2020, do décimo state, para defender, gasta a tiona, executa a tiona, lhe vou, executa nem si, da tene, lhe vou nem, de sentido. Executa a tiona, quinhentos e tal milhões. Há lo itarquona? sendo ao décimo o regime ira do selo de salário ou bens e serviços executa 500 e tal milhões outubro, novembro, dezembro resulta 700 milhões e danene para o todo teros e a 12 de novembro teros tiram-no-no-resinhado e meia-noi da guá e da teros da graça carico e da rússica navadinho estado né lao cleo canazane